Eu sempre precisei de você. Eu sempre aprendi com você. Sempre ouvi o que você tinha pra me dizer. Mesmo quando eu achava que era bobeira e que você não tinha razão. Eu lembro que quando eu era criança eu queria muito alguma coisa e você dizia que não e que era pro meu bem. Eu pensava, mas ele não sabe o que é meu bem. Só que você sempre soube, né? Até porque você é meu pai. E pai sabe essas coisas. Então pai, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu gritei, que eu esperneei, que eu fiz cena na frente dos outros. Tudo bem que eu era criança, mas eu fazia de propósito, eu confesso. Mas agora, pai, você vai ter que me ouvir. Porque dessa vez você tá errado sim. E qual é o problema de você falar com a minha mãe? Fala com ela, diz que você ama ela e que não vai acontecer de novo. Pai, dá tempo de mudar as coisas. Só que, cara, tem que partir de você. Então, ó, toma. Tá chamando. Fala com ela. Por mim. Vai.